O clássico do futebol capixaba entre Vitória e Desportiva terminou em confusão generalizada. Manda para o ar. O clássico do último sábado entre Vitória e Desportiva no estádio Salvador Costa foi marcado por uma série de confusões. Uma delas foi um torcedor da Desportiva que tentou arrancar uma faixa da torcida do Vitória. De acordo com a direção do clube, esse homem já foi identificado. Depois do apito final, com toda a comissão técnica e jogadores da Desportiva já no vestiário, um torcedor mirim do Vitória começou a jogar urina e restos de bebida para dentro do vestiário Grenar. Do lado de fora, uma confusão entre torcedores e o técnico da Desportiva. Em seguida, os jogadores da Desportiva subiram para tentar proteger o técnico, o que virou uma confusão generalizada. Em nota, a Desportiva informou que torcedores do Vitória tiveram acesso ao campo do jogo e começaram a xingar os jogadores por buracos nas paredes do vestiário. Depois disso, jogaram os líquidos. O time ainda lamentou a atuação da polícia militar, pois jogadores teriam sido agredidos, inclusive foram à delegacia registrar boletim de ocorrência e fazer exame de corpo de delito. Já o Vitória lamentou o ocorrido, dizendo que repudia qualquer ato de violência e se mantém firme na missão de promover uma cultura de paz nos estádios. Ainda disseram que vão tomar as atitudes legais para a punição do torcedor da Desportiva. Nossa equipe fez contato com a polícia militar para saber sobre a conduta dos policiais, mas ainda não teve retorno.